Corso Periperi 2023 sendo realizado com muito sucesso aqui em Piripiri Uma multidão prestigiando e pela primeira vez o trio elétrico puxando aqui a multidão em Piripiri Além disso muitas atrações nesse momento Chaguinha Desejo tem Nanaville e a atração principal Aldair Playboy Corso Periperi o maior do interior do estado do Piauí Uma das fantasias mais esperadas né claro não podia faltar o de Deca Vamos saber aqui qual a fantasia de Deca veio esse ano de Deca meu querido Hoje né claro todo mundo querendo saber que fantasia você viria para o Corso Como é que você está achando do Corso e que fantasia é essa? Eu estou realizado, eu estou feliz demais, eu estou de capitão gay homenageando o Jô Soares Fantástico Jô Soares que infelizmente nós perdemos Esse quadro era de um do show dele, capitão gay que defendia a minoria, os gays que hoje é a maioria né O Corso está com muita inclusão né esse ano? O Corso está maravilhoso com muita inclusão Está abriu espaço para os portadores de deficiência, para terceira idade, com trio elétrico, com tudo de maravilhoso Está ótimo, está maravilhoso, eu estou muito feliz, estou realizado Parabéns à Prefeitura Municipal de Peripiri por realizar mais um posto Maravilhoso, super legal, super animado, melhor impossível A galera do Ovo, vamos conversar aqui, que criatividade essa de vocês hein? É uma criatividade muito nova, a gente pensou muito rápido Está gostando do Corso? Está ótimo, está ótimo Vamos ganhar a competição? Com fé em deles vai Aí ó, o carro do Ovo, a galera do carro do Ovo Olha só a galera aqui do Pinto de Graça, Pinto com Prazer, Pinto com Talento Como é essa história aqui? A batida tudo começou com ele aqui ó Ele decidiu, aumentou, botou a fantasia, vou começar a aumentar, bora modificar tudo E aí ele deu uma ideia E deu uma ideia de sucesso? Sendo sucesso, eu vi que Peripiri estava escasso de pintor Aí eu fui atrás e não, eu vou resolver esse problema de Peripiri Eu vou trazer um pintor que ele tem talento, um que ele faz com prazer e um que é de graça Para quem não tem dinheiro As meninas estão gostando desse pinto, ô, do pintor É, tudo de graça é bom, tem injeção na testa, imagina o pinto Imagina o pintar de graça, né? Pinto de graça Olha só, aqui no meio do povo, a prefeita Jovem Oliveira sendo abraçada Participando também do curso de Peripiri, o sucesso total E ela aqui cumprimentando a galera, o pessoal gostou muito da prefeita Prefeita, o pessoal tá gostando, e a senhora tá gostando do curso? Amo você, amo você A prefeita tá gostando? Tô manda, tô realizada Eu tô acompanhando, parando nos cantos, descendo, olhando, vendo energia, vibração Deus abençoa, Deus mandou chuva durante o dia e deu uma segurada à noite Eu na condição de peripiriense, tô muito realizada com esse movimento Uma multidão, e eu dizia, o nosso curso vai ser o maior e o mais inclusivo E com alguns detalhes, com trio elétrico, que nunca tinha acontecido isso em Peripiri Com atrações a nível nacional, mas também destacando a prata da casa Com músicos locais E todo mundo colocou sua fantasia, trouxe alegria O comércio tá aquecido Existe aqui, nesse momento, centenas e centenas e centenas de turistas Até a data foi pensada Nós colocamos hoje, sexta-feira dia 10, Ronaldo Pra não competir com o de outras cidades Nem com o de Teresina Pra que o turista viesse a peripiri Todo mundo tá vendendo O comércio tá vendendo Antes e durante Eu na condição de prefeita, tenho que me preocupar com tudo Com a segurança Com o bem-estar Com a forma que o evento tá acontecendo Como é que tá o clima E eu posso te afirmar uma coisa O curso Peripiri 2023 É o maior e o mais inclusivo Tá ótimo, sério Tá super a mesma expectativa E mora aqui em Peripiri? Sim, sou residente daqui Engaixando muito Muito, arrondou, jovem Melhor do universo Quem vai à festa É a gente É curso É fantasia Fantasia é isso Yonho Tá aí, vereador William Dalot também Aqui no meio da galera Vamos lá acompanhar aqui Eu acho maravilhoso A gente aqui com uma tropa dos kids Estamos representando o curso Muito bem É, englobando todas as pessoas O participando do curso Eu acho que é um projeto Muito legal essa prefeita Trazer todos os jovens Tras ruas É um projeto que tem que continuar É algo que tem que continuar Sempre, sempre, sempre Aqui no lado Tá só residente Muito vale E muito novo Outro Repórter 10 Repórter 10 Líder absoluta em audiência Líder